Go! Hoje estamos a Lisboa. Viemos fazer missão fotográfica ao Estúdio do Edgar Arcel, o Evolúvio. E com quem não quer a coisa, eu decidi partilhar com vocês estes capotes e estas capas, porque é uma coisa que está na moda. E eu vou-vos mostrar como é que eu conjugo. Então, para este look, um look assim mais chique, optei por conjugar um macacão branco, que comprei na Zara, com um capote com uma cor assim mais vibrante, um azulão, que por acaso não está na moda. Portanto... Então, para este look, eu escolhi assim um look mais casual. Estou com ganga por baixo e depois competei com este capote amarelo, que é uma cor que está super na moda, para dar assim um toque mais fashion. O capote é uma peça tipicamente alentejana. Muito forçável, combina com todos os estilos. Nós podemos criar vários looks com ele, porque vamos sempre ficar muito fashion. É divertido, é jovem, tem imensas cores e garanto-vos que vos dura a vida inteira. Portanto, invistam num. Até a próxima. E se quiserem mais algumas questões, assistem-me.